Em seguida, deixe-nos rever os aspectos do Ventis MX-4 ao dar uma volta ao redor do detector. O detector está disponível em dois tipos de configuração, a versão de aspiração com bomba e a versão de difusão sem bomba. A diferença principal entre o modelo de aspiração e a presença de uma bomba motorizada é que amplia o tamanho. Tirando cinco parafusos Philips, permitirá ao operador mudar facilmente de uma configuração de aspiração para uma configuração de difusão. O detector também está disponível em cores diferentes, a borracha padrão preta sobre a caixa moldada e a opcional laranja sobre a caixa moldada. A bomba de aspiração está localizada em cima da unidade e tem um filtro presente para bloquear a acumulação de resíduos, pó e sujeira, enquanto permitir os vapores de gás a chegar aos sensores. Os alarmes são ativados sempre que o limite da exposição de um gás é atingido. O Ventis MX-4 tem um display de cristal líquido que é um dos maiores e mais amplos para um monitor multigás compacto. Números e ícones universais fazem com que o detector seja mais fácil de ser compreendido. Todas as funções do Ventis MX-4 são controladas por dois botões localizados na frente do detector. O botão de ligar e desligar controla a função de ligar e desligar o detector e permite ao usuário navegar através dos ecrãs. O botão de Enter permite ao usuário selecionar o modo que gostaria de ser executado. Entre o modo de botão ligar e desligar e o botão de Enter está o portal de alarme audível. Esta abertura permite ao Ventis MX-4 de ativar 95 decibéis de som designado a alertar o usuário de um aumento drástico de concentração de gás. Na parte inferior do Ventis MX-4 poderá encontrar o portal de comunicação infravermelho. Esta é a maneira de transferir informação por Enter ou saída do Ventis MX-4. Também na parte inferior da unidade estão os contactos de carregamento. Estes contactos servem como conexão entre a bateria recarregável do Ventis MX-4 e o carregador de bateria. Na parte de trás do Ventis MX-4 poderá encontrar pontos de união para o clipe da unidade. O Ventis MX-4 vem com um clipe jacaré padrão. O usuário poderá, caso queira, girar o clipe por 180 graus, pois também é possível. O usuário poderá ter um clipe de bateria recarregável do Ventis MX-4.